Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li e no vídeo de hoje nós vamos preparar uma torta de legumes com frango desfiado sem nenhum tipo de farinha e que fica uma delícia para o lanche ou até como acompanhamento na hora da refeição Então vamos conferir a receita? E para essa receita eu já deixei tudo aqui preparadinho e eu vou utilizar duas cenouras grandes ralada, cenoura crua, 250 gramas de filé de frango cozido na água com sal e desfiado mais ou menos aqui ó, umas duas xícaras e meia de brócolis também está cozido cozinhei ele no vapor e cortei bem picadinho e aqui eu tenho também duas xícaras e meia de repolho cortado, ó, grosseiramente vou colocar tudo nessa vasilha para ficar mais fácil de misturar E para temperar eu vou utilizar meia cebola pequena ralada cheiro verde, salsinha e cebolinha picadinhos uma colher de sobremesa de páprica, estou utilizando páprica doce uma colher de sobremesa de sal e uma colher de chá de pimenta calabresa aquela pimentinha desidratada Ah, e aqui no cantinho tem também, ó, um dente de alho grande triturado Vou dar uma boa misturada para a gente ir para a segunda etapa da receita E agora para dar liga nessa receita eu vou adicionar aqui no liquidificador quatro ovos inteiros um copo de iogurte natural estou utilizando integral 200 gramas de requeijão cremoso estou utilizando de bismaga mas se você tiver o de copo, pode ser e três colheres de sopa de azeite e vou bater por um minutinho mistura batida vou adicionar tudo na vasilha e vou misturar muito bem mistura feita já tenho aqui um refratário que eu untei com azeite e as medidas são 5 centímetros de altura 20 centímetros de largura por 32 centímetros de comprimento e eu vou colocar tudo nesse refratário e espalhar bem já espalhei bem aqui é opcional eu vou polvilhar por cima queijo parmesão ralado você pode utilizar o queijo da sua preferência ou ainda não utilizar e agora vou levar ao forno a 200 graus por mais ou menos 25, 30 minutos ou até você perceber que ele já começou a dourar por cima mais uma receita finalizada já deixei esfriar um pouquinho e olha esse resultado pra você que não pode com farinha pode comer sem culpa e se você gostou dessa sugestão deixa pra mim aquele like compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais grupos de whatsapp com a sua família e se ainda não é inscrito aqui no canal da Li se inscreva, ative o sininho de notificações pra receber sempre que eu postar receita nova vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no facebook e meu instagram e espero vocês lá também e agora chega de conversa provar, né? meus amigos, só façam com arrozinho branco, uma salada de folhas não precisa mais nada um ótimo acompanhamento ou se você preferir pro seu lanche da tarde uma ótima opção bem proteico eu espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui aquele beijo dali fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo